O tempo. O tempo não para. Cada segundo desse que passa, já está dizendo, passou. Lembra da antiga rádio relógio? Cada segundo que passa é um milagre que não se repete, né? Tinha um jargão assim. Cada minuto, a cada hora. Bom, o tempo está passando e a cada clique é um segundo a menos do nosso tempo de vida. Que eu não sei qual é o meu tempo de vida e qual é o seu tempo de vida. Vou fazer 62 anos. Não sei quanto tempo eu vou viver. Vamos supor que eu vivo até os 70. Então, o meu tempo de vida é mais 8 anos. Quando passar esse tempo. E como é que eu vou utilizar esses meus 8 anos de vida? O que é que eu devo fazer? O que é que eu devo buscar? Se você soubesse, é porque ninguém sabe. Se você soubesse quanto tempo de vida você tem, o que você faria? É uma boa pergunta, né? O que você faria se soubesse há quanto tempo de vida você tem? Bom, eu hoje, aos quase 62 anos de idade, viúvo, sou pai de um filho, né? Falei 22 anos já. Agora estou sozinho, minha mãe faleceu, estou sozinha dentro dessa casa. Tenho meditado muito sobre isso. E a conclusão que eu tenho chegado é que eu devo buscar ser o mais feliz possível. Bom, sei que alguns vão discordar. Principalmente os cristãos. Não, você tem que buscar se dedicar toda a sua vida a servir a Cristo. Bom, cada um vai ter uma opinião diferente sobre isso, né? Eu acho que não há problema nenhum em ter opinião diferente. Para mim, o problema é quando a gente tenta transformar a nossa opinião em É, bateu o martelo. É isso aqui, acabou. Não estou fazendo isso aqui, mas O tempo que eu tenho, eu quero ser feliz. Agora, eu tenho descoberto, né? Pelas implicações da vida, como eu já falei, que a felicidade está nos nossos cinco sentidos alinhados. Nós temos cinco sentidos, lembram? Lembram? Os nossos cinco sentidos alinhados. Se um deles está com um problema, é muito improvável a gente conseguir ser feliz. Outra coisa que eu tenho detectado, que todo mundo já sabe, dinheiro não compra a felicidade. Dinheiro compra coisas, e a felicidade vem por meio deles. Porém, nem todo mundo nessa vida consegue dinheiro, ou às vezes muito dinheiro. Então, o que eu tenho aprendido? A ser feliz com o pouco dinheiro que eu tenho. Isso é impossível. Bom, você realmente acredita nisso? Agora, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, e não só teríamos aflições. É muito diferente, tá gente? Então, vamos confundir. Jesus disse que no mundo teríamos, e não só teríamos aflições. Então, nós temos a nossa vida, né? É o que é essa? Felicidade, ainda, triste, deprimida, e sobe de novo, e assim vai. E quanto mais a gente aceitar isso, eu tenho entendido, mais felizes nós seremos. Porque eu não vou lutar contra o óbvio. Por exemplo, a cada vez que eu olho pelos relógios, o tempo passou, o dia está escurecendo, agora estou ficando mais velho. Ou seja, a cada segundo que passa, eu estou mais me aproximando de vestir o paletó de madeira. Ou seja, caixão. Vou lutar contra isso. A cada dia que passa, aqui, menos cabelo. Menos cabelo eu tenho. Tá, eu posso fazer um implante, igual o Silas Malafaia fez, se eu tiver dinheiro para isso. Posso botar uma peruca para disfarçar. Mas o que eu quero dizer é que certas coisas são inevitáveis. A gente, é claro, não deve facilitar, né? Acelerar esse processo, né? Vou tapar os olhos, tapar os olhos, tapar os ouvidos e vou atravessar uma rua movimentada. Aí você está querendo acelerar o seu processo, né? De descer, de ir para o paletó de madeira, vestir o paletó de madeira mais rápido. Não é por aí o caminho. Mas eu tenho observado isso. E na minha vida tem surtido efeitos, como eu já disse. Tem dias que eu acordo bem, que diz que eu acordo mal. E detalhe, às vezes eu acordo bem num dia mal, às vezes, num dia lindo. Então, um dia... Agora está tudo nublado. Normalmente, tempos nublados passam sempre para a gente uma sensação, não é assim de... Por exemplo, agora, só de olhar para isso aqui, eu estou com vontade de fechar a porta aqui e entrar e ficar assistindo um filmezinho. Não, não estou, não é isso mesmo. Passa pela cabeça. Você nunca vai pensar, vou dar uma volta de bicicleta num tempo desse. Não vai rolar. E normalmente, esse tempo não é um tempo agradável, né? De você se sentir bem, feliz. você não se sentir infeliz. Eu não estou triste. Mas não está aquele... Sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Faz parte da vida. Né? Esses altos e baixos. O que não devemos estar é sempre nem lá embaixo e não devemos estar querendo buscar sempre estarmos aqui em cima, que é impossível. A felicidade eterna e permanente só realmente no céu. Tá? Só no céu. A Bíblia, a palavra de Deus nos garante isso. Lá não há choro, não há tristeza, não há dor, não há calor, não há frio. É maravilhoso lá. E eternamente. Aqui, não. Então, não vamos confundir as coisas, né? Queremos viver aqui o que só viveremos, né? Ou o que eu querer sentir aqui, que no caso é felicidade, quando só sentiremos tal situação quando estivermos no céu com Deus. Só uma breve reflexão, tá? Não queira dar um passo maior do que a sua perna. Procure a felicidade nas coisas pequenas, nas menores coisas, sabe? Que a vida não soa à sua volta. É aquele velho ditado, né? Sempre a gente acha que a grama do vizinho, eu já falei isso aqui, né? Sempre a gente acha. A grama do vizinho é mais verde que a nossa. E não é. E às vezes pode ser até mais verde. Pode ser até mais verde. Mas, no entanto, às vezes, o vizinho gostaria muito de trocar aquela situação dele pela sua. Porque a gente não sabe da vida da pessoa, né? A gente só está olhando aqui, né? Olha o carrão. Uau! Olha que mulher linda ele tem. Olha que fica. Está tudo maravilhoso e o serviço não está. Paro por aqui. Só trazendo essa breve reflexão para vocês agora, noitinha. O tempo passa e a poupança, bem menino, ó. Deus abençoe vocês. beijo. 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 Obrigado.